Porque meus relacionamentos sempre foram muito da Rita de Cássia, e não da Rita Cadillac. Porque a Rita de Cássia tem a vida dela e a Rita Cadillac tem a vida dela. A Rita Cadillac vai ser solteira o resto da vida. Você namorou com Gonzaguinha há quanto tempo? Durante um ano, mas sempre em segredo. Foi legal? Foi. Foi. Imagina, o cara está cantando Explode Coração, você do lado tomando um vinho. Uau, Rita. Pois é, então eu tive essa sorte. Por que não foi para frente? Porque não tinha que ser. Porque não tinha que ser. Minha vida, a vida dele. E, às vezes, bate naquele momento. Um cavaleiro.